A equipe da SEMAS atende a mulheres de todo o município de Rolim de Moura. As ações visam conscientizar, em especial, as que sofrem agressão de alguma maneira e a procurarem ajuda. O Agosto Lilás é uma campanha que acontece em todo o Brasil, durante todo o mês de agosto. O objetivo é de conscientizar a sociedade para o fim da violência contra a mulher. Mês esse em que também se comemora o aniversário da Lei Maria da Penha. E nesses 14 anos da lei, muitos avanços foram alcançados. E a confiança que a mulher apoia no sistema de justiça é fundamental. Os sinais de possíveis agressões podem ser identificados. E quando assim for, as mulheres precisam procurar ajuda. Hoje, a Lei nº 11.340, de 2006, considera o crime de violência doméstica e familiar contra a mulher como sendo qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Em qualquer circunstância de violência, eles devem ser denunciados. E isso pode ser feito em delegacias e através do número 180. E na maioria dos casos que nós recebemos aqui no CREAS, é violência física ou psicológica. Aí, o CREAS, ele oferta o acompanhamento às pessoas que vivenciam violação de direitos, com vistas à superação dos danos causados em decorrência à violência, com acompanhamento psicossocial e encaminhamentos, se necessário. A equipe da SEMAS ainda desenvolve o projeto Hoje Recebi Flores, onde traz às mulheres condições emocionais para uma vida melhor. As ações de conscientização frente a esse projeto estão sendo realizadas no formato virtual, como postagem nas redes sociais, assim como a divulgação na imprensa. O objetivo é de alertar a população sobre a importância da prevenção e do enfrentamento à violência contra a mulher. Mulher, em nome da equipe deste CREAS e de toda a Secretaria Municipal de Assistência Social, receba todo o nosso carinho, nosso apoio e nosso respeito. Conte conosco, estamos à disposição, porque cuidar, proteger é todos os dias.